Quando está longe de mim, você diz que eu não presto E não me ama, diz que eu sou o resto Já não estou mais entendendo você E por que, onde está ao meu lado, lamenta e chora Diz que me ama, mas só quer dar boca pra fora Não vou mais ficar feito louco, morrendo de amor por você E quando acordar será tarde, a oportunidade acabou Você vai chorar de saudade, mas não vai saber onde estou Mas descobri que os amores que teve foi só ilusão Mas descobri que ele tirou o seu coração Outra vez que a gente briga, diz que eu sou culpado Que está sempre certa, só eu tô errado Que nada dá certo entre eu e você Não vamos mais viver brigando assim, desse jeito Deixa eu seguir meus caminhos com os meus defeitos E vai procurar outro alguém, que é melhor pra você E quando acordar será tarde, a oportunidade acabou Você vai chorar de saudade, mas não vai saber onde estou Vai descobrir que os amores que teve foi só ilusão Vai descobrir que ele tirou o seu coração E quando acordar será tarde, a oportunidade acabou E quando acordar será tarde, a oportunidade acabou Você vai chorar de saudade, mas não vai saber onde estou Vai descobrir que os amores que teve foi só ilusão Vai descobrir que ele tirou o seu coração Música Música Hoje a noite eu sonhei com Madeleine Em sonho ele me dizia Adesso não fique triste Eu já passei com essa mesma agonia De viver bebendo e sofrendo Por um alguém que não me amava de verdade Só queria tudo que eu tinha Comigo usava só felicidade Obrigado, mano, Adeline Pelas palavras que em sonho você me deu Porque se fosse conselho Eu não aceitava você era assim como eu De hoje em diante eu não quero Saber mais de mulher bandida Uma matou meu irmão E a outra quer destruir minha vida Cansei de ser um grande palhaço Vou sair fora dessa, irmão Eu não quero mais um falso amor Demontrate o meu coração 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 Carregado de paixão Ontem à noite eu sonhei com Madeleine Em sonho ele me dizia Adesso não fique triste Eu já passei por essa mesma agonia De viver bebendo e sofrendo Por um alguém que não me amava de verdade Só queria tudo que eu tinha O amigo usava só falsidade Obrigado, mano, Adeline Pelas palavras que em sonho você me deu Porque se fosse conselho Eu não aceitava você era assim como eu De hoje em diante eu não quero Saber mais de mulher bandida Uma matou meu irmão E a outra quer destruir minha vida Cansei de ser um grande palhaço Vou sair fora dessa, irmão Eu não quero mais um falso amor Que maltrate o meu coração 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 Carregado de paixão Coração 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 Carregado de paixão Aça vai pro meu brother O cantor de uma vez Sabaca Terepê As mensagens que eu mandei pra ela Ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi Ela me respondeu As mensagens que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone Ela nem atende Porque já sabe que sou eu Não vai da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Para acalmar Meu coração No bar da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Para acalmar Meu coração As flores que eu mandei pra ela Ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi Ela me respondeu As mensagens que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone Ela nem atende Porque já sabe que sou eu Não vai da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Para acalmar Meu coração Não vai da esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Para acalmar Meu coração E não vai da esquina E não vai da esquina Agora Quando chega a madrugada Eu me sinto tão sozinho E de repente acordo novamente Pensando nela A saudade que eu sinto é tão grande Mas porém já não vejo saída Você entrou na minha vida Deixando em mim a cicatriz desse amor Eu já tentei amar outras mulheres Mas não encontrei nelas O que encontrei em você Parece até que existe Uma fonte de prazer Entre eu e você Preciso esquecer que você Ainda existe Preciso arrancar do meu peito A marca desse amor Por que que a gente ama sempre A espécie ou errada Seguimos o mesmo caminho Nessa longa estrada Quando chega a madrugada Eu me sinto tão sozinho E de repente acordo novamente Pensando nela A saudade que eu sinto é tão grande Mas porém já não vejo saída Você entrou na minha vida Pensando em mim a cicatriz desse amor Eu já tentei amar outras mulheres Mas não encontrei nelas O que encontrei em você Parece até que existe Uma fonte de prazer Entre eu e você Preciso esquecer que você Ainda existe Preciso arrancar do meu peito A marca desse amor Por que que a gente ama sempre A espécie ou errada Seguimos o mesmo caminho Nessa longa estrada Preciso esquecer que você Ainda existe Preciso arrancar do meu peito A marca desse amor Por que que a gente ama sempre A espécie ou errada Seguimos o mesmo caminho Nessa longa estrada A espécie ou errada Seu seu primo é das de nascimento Ontem eu avistei ela com o outro Fiquei tão triste Comecei a chorar Fiquei um cara muito revoltado Deu vontade de quebrar aquele bar Mas depois eu pensei Mas depois eu pensei comigo mesmo Hoje nós vivemos separados Roda o qual segue o seu caminho Cada qual vai para o seu lado Quem sou eu Pra ter direito Exclusivo sobre ela Se no passado Eu também engrandei ela Quando ela morava comigo Ela é sempre assim A gente pensa Que é o dono da verdade A gente nunca quer ser o bandido Quer ser o bolsinho Nunca quer ser o culpado Ontem eu avistei ela com o outro Fiquei tão triste Comecei a chorar Fiquei um cara muito revoltado Deu vontade de quebrar aquele bar Mas depois eu pensei comigo mesmo Hoje nós vivemos Separados Cada qual segue o seu caminho Cada qual vai para o seu lado Quem sou eu Pra ter direito Exclusivo sobre ela Se no passado Se no passado Eu também enganei ela Quando ela Morava comigo É sempre assim A gente pensa Que é o dono da verdade A gente nunca quer ser o bandido Quer ser o bolsinho Nunca quer ser o culpado Quem sou eu Pra ter direito Pra ter direito Exclusivo sobre ela Se no passado Se no passado Eu também enganei ela Quando ela Morava comigo É sempre assim A gente pensa Que é o dono da verdade A gente nunca quer ser o bandido Quer ser o bolsinho Nunca quer ser o culpado Que é o dono da verdade Vai Maracassu, velho Ontem ela me ligou E chorando e solançava Reimplorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Neboiada em solidão Só agora percebeu Que seu grande amor sou eu Ainda sou o dono Do seu coração Eu me lembro Eu me lembro Aquele dia Que você saiu Chamei, gritei seu nome Você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou E você não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor Pode acabar Já tem alguém Só agora percebeu Só agora percebeu Que seu grande amor sou eu Ainda sou o dono Do seu coração Eu me lembro Eu me lembro Aquele dia Que você saiu Chamei, gritei seu nome Você nem me ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou E você não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor Pode acabar Já tem alguém Em seu lugar Preciso dar um jeito A minha vida Preciso encontrar uma saída Tirar você de mim Eu preciso te esquecer Urgentemente Mas você nunca saiu Da minha mente Você Só me fez sofrer Você foi a culpada De tudo Me tornei um ébio Vagabundo Por isso mesmo Que eu bebo e choro Por causa de você Não sei o que eu faço Sem o teu abraço Sem o doce dos teus beijos Perdi o desejo De amar outro alguém Não sei o que eu faço Sem o teu abraço Sem o doce dos teus beijos Perdi o desejo De amar outro alguém Preciso dar um jeito Minha vida Preciso encontrar uma saída Tirar você de mim Eu preciso te esquecer Urgentemente Mas você nunca saiu Da minha mente Você Só me fez sofrer Você Você Foi a culpada De tudo Me tornei um ébio Vagabundo Por isso mesmo Que eu bebo e choro Por causa de você Não sei o que eu faço Sem o teu abraço Sem o doce dos teus beijos Perdi o desejo De amar outro alguém Não sei o que eu faço Sem o teu abraço Sem o doce dos teus beijos Perdi o desejo De amar outro alguém Alô amor Estou ligando Quero saber de você E pra te dizer Que eu te amo Nosso romance Não dá pra esquecer Alô amor Estou ligando Quero saber de você E pra te dizer Que eu te amo Nosso romance Não dá pra esquecer O nosso amor É imortal Uma história real Tudo é tão lindo Junto a você Veja a chama Do nosso prazer E hoje à noite Eu quero te amar Naquele mesmo lugar O nosso caso Eu quero te amar Eu quero te amar Naquele mesmo lugar Naquele mesmo lugar Eu quero te amar Quero saber de você Quero saber de você Pra te dizer Que eu te amo Nosso romance Nosso romance Não dá pra esquecer Eu quero te amar Eu quero te amar Lembro do teu primeiro beijo Detalhes que a vida inteira Não esquecer Não esquecer Eu sempre fico triste Começar Não esquecer Eu sempre fico triste Eu sempre fico triste Eu sempre fico triste Quisera que você voltasse, meu grande amor Carreco nessa nossa história, onde ela parou Eu sempre fico triste e choro, quando cai a tarde O meu peito explode de saudade Cada dia eu te amo mais Se você não me esqueceu, está me escutando Volte amor, estou implorando É começado, é tarde demais Eu sempre fico triste e choro, quando cai a tarde O meu peito explode de saudade Cada dia eu te amo mais Se você não me esqueceu, está me escutando Volte amor, estou implorando Recomeçar, porque é tarde demais Se você não me esqueceu, está me escutando Estou fazendo quase um ano E não sei caramba, mas não te esqueço Ainda guardo o seu nome, o seu telefone e o seu endereço E vou vivendo E vou vivendo essa agonia Quase todo dia Pergunto por quê Há quase um ano eu morro De saudade De você Há quase um ano eu morro De vontade De te ver Eu ando, ando, ando pelos bares Em todo lugar Choro e te chamo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo Eu ando, ando, ando sem destino No meu desatino Choro e te chamo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo Estou fazendo quase um ano Que nos separamos Mas não te esqueço Ainda guardo o seu nome O seu telefone O seu endereço E vou vivendo essa agonia Quase todo dia Pergunto por quê Há quase um ano eu morro De vontade De vontade De te ver Há quase um ano eu morro De saudade De você Eu ando, ando pelos bares Em todos lugares Choro e te chamo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo Eu ando, ando sem destino No meu desatino Choro e te chamo É que eu ainda te amo 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 Anilson Costa O homem das cinco mulheres Outra noite você me encontrava No mesmo lugar Na casa da nossa vizinha Você ia me encontrar O nosso amor era tão lindo Cheio de tantas emoções Eu abraçava o seu corpo Com toda emoção Eu lembro Como se fosse agora Tudo que se passou Naquela casa da vizinha Nasceu o nosso amor O tempo foi passando E a rotina Estragou tudo de uma vez E do nosso amor E do nosso amor E do nosso amor Só lembrança Foi o que restou Saudade que está machucando Batendo forte o meu coração Fazendo chorar E as minhas lágrimas Caem no chão Saudade que está machucando Batendo forte o meu coração Fazendo chorar E as minhas lágrimas Caem no chão Assim o tempo foi passando Eu aqui sozinho Jogado nesta solidão Parece que não tem fim Sentindo a sua falta Você não vem pra mim Mas eu não te esqueço Eu não te esqueço Eu te amo mesmo assim Chora coração Apaixonado Chora de paixão Precisa aprender A não se envolver Só agir com a razão Chora coração Apaixonado Chora de paixão Precisa aprender A não se envolver Só agir com a razão Música Música Essa vai pro meu lado Pitú Produções Com a vista Não Eu não quero saber Como anda você Como vai sua vida Eu sei Tudo que vão me dizer É que você está bem Muito feliz Com outro alguém Quando alguém me fala o seu nome Eu mudo logo de assunto Digo que você foi Em simples momentos Tudo acabou O passado Que não volta mais Música E se um dia Alguém te disser Que eu não te esqueci Não me procure Não se deixe levar Quando o amor acaba Não se tem outro jeito Me dediquei a você Te amei pra valer Mas pode negar Fomos muito felizes Cheguei até mesmo Apesar que este amor Nunca tivesse fim Você é o meu A minha história É um sonho impossível Esperança perdida O que eu quero agora Esquecer de você E pensar mais em mim Música E quando alguém me fala o seu nome Eu mudo logo de assunto Digo que você foi Em simples momento Tudo acabou O passado Que não volta mais Música E se um dia Alguém te disser Que eu não te esqueci Não me procure Não se deixe levar Quando o amor acaba Não se tem outro jeito Música Me dediquei a você Te amei pra valer Não pode negar Fomos muito felizes Cheguei até mesmo Apesar que este amor Nunca tivesse fim Você é o meu Você é o meu Da minha história É um sonho impossível É esperança perdida O que eu quero agora Esquecer de você E pensar mais em mim Música 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 Só se ainda eu não vou dizer que já te esqueci. Se alguém vier me perguntar, Nem mesmo sei o que vou falar. Eu posso até dizer ninguém te amou, O tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu, O amor que eu te beijou. Quando você se separou de mim, Quase a minha vida teve fim. Agora eu nem quero lembrar, Que um dia eu te amei, E sofri e chorei por você. Mesmo se ainda eu não vou dizer que já te esqueci. Se alguém vier me perguntar, Nem mesmo sei o que vou falar. Eu posso até dizer ninguém te amou, O tanto quanto eu te amei. Mas você não mereceu, O amor que eu te deixou. Quando você se separou de mim, Quase a minha vida teve fim. Fim, agora eu nem quero lembrar, Nem quero lembrar, Que um dia eu te amei, E sofri e chorei por você. E eu te amei. E eu te amei. E eu te amei. Tudo aconteceu, Quando eu te conheci, Naquela pracinha abandonada. Você me olhou, Você me olhou, Escondendo o seu sorriso, Mas querendo ser a minha amada. E agora eu já não sei o que fazer, E de tudo eu não consigo te esquecer. Será que é paixão no meu coração, Que eu sinto por você? Não sei o que eu faço, Eu olho pra todo lado, E não vejo você. Eu faço de tudo, Pra ter você aqui comigo, Viver sem você, meu bem, Pra mim é um castigo. Eu faço de tudo, Pra ter você aqui comigo, Viver sem você, meu bem, Pra mim é um castigo. Tudo aconteceu, Quando eu te conheci, Naquela pracinha abandonada. Você me olhou, Escondendo o seu sorriso, Mas querendo ser a minha amada. E agora eu já não sei o que fazer, Fiz de tudo, E não consigo te esquecer. Será que é paixão no meu coração, Que eu sinto por você? Não sei o que eu faço, Não sei o que eu faço, Eu olho pra todo lado, E não vejo você. Eu faço de tudo, Pra ter você aqui comigo, Viver sem você, meu bem, Pra mim é um castigo. Eu faço de tudo, Eu faço de tudo, Pra ter você aqui comigo, Viver sem você, meu bem, Pra mim é um castigo. Eu faço de tudo, Pra ter você, meu bem, Pra ter você. Eu faço de tudo, Passa o vibe dos corações apaixonados Eu não vou correr atrás de alguém que não me quer Faz seguir o seu caminho pra onde você quiser Eu não vou chorar à toa, feito louco por aí Vou encontrar outra pessoa que queira gostar de mim Vai, vou ficar aqui sozinho, vou tentar te esquecer Outra alguém em minha vida, sei que vai aparecer A estrada é comprida, o mundo vai te ensinar Vai, te desejo muita sorte por onde você for Quero que seja feliz, quero que encante um novo amor Pra depois arrependida, você não querer voltar Eu não vou correr atrás de alguém que não me quer Pode seguir o seu caminho pra onde você quiser Eu não vou chorar à toa, feito louco por aí Vou encontrar outra pessoa que queira gostar de mim Vai, vou ficar aqui sozinho, vou tentar te esquecer Outra alguém em minha vida, sei que vai aparecer A estrada é comprida, o mundo vai te ensinar Vai, te desejo muita sorte por onde você for Quero que seja feliz, quero que encante um novo amor Pra depois arrependida, você não querer voltar